T-U-M-S-E-N, dozenha é uma fera! Não é urso nem pé grande Ele adora espagueti Da cabeça sai confete Dozenha é uma fera Mike é o amigão humano E eu estico ele com a mão Uma amizade divertida Dozenha é uma fera A garota mais se chama Amanda E finge fazer propaganda Quer que ele suma e pode até Chamar a polícia Quero que ele suma pra não ver se o espécie aumenta Mas não importa, é bem legal que eu... Dozenha é uma fera